O público, ele dá um ritmo na sua carreira, né? Ele dá. Ele escolhe. Ele escolhe isso, né? Ele escolhe. O público escolheu pra qual? Na Solineusa, da Diarista, aconteceu uma coisa incrível. Por quê? Porque eu tava fazendo... Eu fiz Dois Filhos de Francisco, e quando Dois Filhos de Francisco estreou, eu tava superbombando na Solineusa, na Diarista. Quem te deu esse enxerimento de me chamar de polha? Então, quando as pessoas assistiram o filme, elas falaram... Nossa! Eu nem me liguei que era... Eu não relacionei que era a mesma atriz. Eu não entendi de tão diferente. Então, ali, eu tive um olhar de quantidade de um público bem grande. E aí, depois, eu experimentei o sucesso na novela das oito, que é outro diferencial. Olha, você não ouse chegar perto de Adele. Você não ouse mexer com meu marido, senão eu vou fazer paçoquinha de você. Aí, a norminha em Caminho das Índias foi muito potente. Tchau, tchau.